O Presidente da República foi posse do Embaixador Timor-Leste dos Emirados Árabes Unidos no Reino de Tailândia. O Presidente da República, Zeramos Orta Ter Sané, foi posse do Embaixador Timor-Leste, designado do Emirados Árabes Unidos Rui Hanjam, no Embaixador Timor-Leste, designado do Reino de Tailândia, Francisco Tilman Sopeda. Há foi em cima posse do Embaixador Rui Hanjam Ateten, Emirados Árabes Unidos, e a recusão em anexão no Timor-Leste, uma mina no gás, tamané, durante a suma e canar, aceita a prioridade para a capacitação do recurso humano e a área de engenharia no Mós, diversificação da economia. Mós irá começar a diversificação da economia. Para lá, isso depende de uma mina ou gás, mas nós vamos ver se a alternativa, se o selo para a TVL sustenta, se a parte de uma mina ou gás, também é uma prioridade importante, se consulta as entidades, mas a prioridade é uma prioridade, que liga-lhe o plano estratégico de desenvolvimento nacional. Então, nós vamos ver se a alternativa é uma mina, e também tem recursos humanos na BEMACA. Se o futuro, nós vamos ver se a bloque, por exemplo, a politécnica e a engenharia, e a sua área, na BEMACA, focamos na mina, e também tem capacitação, recursos humanos, e a área. Depois, em termos de diversificação da economia, nós vamos ver se a alternativa, e nós vamos ver se a alternativa é uma fábrica, ou se a alternativa é uma fábrica, ou se a alternativa é uma avançada. Além de um embaixador Timor-Leste, reino Tailândia, Francisco Tilman, se a metem-lhe o tanco-operação entre Timor-Leste, no Tailândia, e a ONU, no buco a turloca tanco-operação, e a área selo. O primeiro, o primeiro, o governo fixa o programa UANU, que é uma cooperação entre Timor-Leste, e a cooperação entre Timor-Leste, e a agência, durante, a agência, o Thailândia Internacional Cooperation Agency, tira, e a gente tem que ter uma cooperação entre Timor-Leste, e a oportunidade de desenvolver a área de cooperação, e a ambição, e a, por exemplo, treino diplomático, treino para o Ministério, turismo, agricultura, saúde, e a gente tem que ter uma equilibrada, e a gente tem que ter uma cooperação entre Timor-Leste, em Nham, para Emirados Árabes Unidos, enquanto o embaixador Timor-Leste em Barreño-Tailândia, Francisco Tilman Shepeda, troca o embaixador Jovencio de Jesus Martins. Embaixador Nenruané, para o mandato de oração Tinantolo, no ser em Nova Vale, ou em Hiraturo, prestação de serviço dia. Agostinho da Costa, Matheus Romário, Xiamen.